Veja o que acontecia na nossa cidade. O vereador Paulo Câmara criou um projeto de lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis da capital entre as 22h e 6h. Preocupado com essa situação, fiz o projeto de lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em postos de gasolina a partir das 22h. Era uma bagunça, poluição sonora, desvio de função, um desrespeito. A permissividade beira criminalidade. Nós não podemos perder mais vidas no trânsito por causa do álcool. Paulo Câmara, 45500. Com ele você pode contar.